Estão passando aqui na praia da Avenida, em direção a Pai Jussara. Quem não conhece Maceió, aqui é uma parte, né? A Memorial da República. Você que vem a Maceió, conhece aí, né? Aqui é já se aproximando da praia da Pai Jussara. Olha o lado direito aí, você vai ver o cais do lado direito. Aqui, antigamente, aqui era a Polícia Federal. Ali, antigamente, era a balança. Hoje, a balança se encontra, a balança do peixe, né? Ela se encontra aqui ao lado direito. O lado direito aqui, está vendo aí? O lado direito aqui, é aí, entrando aí, a direita, é a balança do peixe agora. Você, indo em frente, em frente, é o cais. É o cais, né? Estão parados aqui no sinal. Você enfrenta aí, é... Cais daqui, né? Pegando a esquerda aqui, vamos para a Pai Jussara, praia da Pai Jussara. Uma praia bonita. Começamos daqui da Pai Jussara e vamos até... Jaqueira e Sica, mas no momento eu vou até a praia da Pai Jussara, que vocês vão conhecer um pouquinho, né? Depois. No caso, você pegando... A direita, é... A Pai Jussara. A direita. E a esquerda aqui, é... Indo para... Outro bairro. Aqui.